Como é que foi o momento da apuração, assim, quando vocês viram que sim, ele tinha sido eleito? A gente estava em casa, no primeiro turno a gente foi para um hotel, acampou a apuração do hotel com muitos amigos, muitos políticos. No segundo turno a gente optou por ficar em casa, a gente almoça tranquilo, descansa, dormimos de tarde, acordamos. Conseguiram dormir? Dormiram? No momento do resultado, a gente estava no escritório dele em casa, foi um momento muito... Tipo, respiramos, né? Respiramos porque foi uma apuração difícil, ganhamos e a primeira coisa que ele queria fazer era sair no portão, abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão. É isso, eu só queria a gente fazer isso. Vamos tentar cuidar desse país.